Fala 14, parte 2, a gente conversou sobre as operações de adição, subtração, multiplicação. Acabei falando também sobre o valor numérico do polinômio, que é um assunto bastante importante. Mas hoje a gente volta nessas operações para discutir o caso da divisão de polinômios. A divisão de polinômios a gente pode fazer de várias formas. Nós vamos conhecer um método muito fácil, muito rápido de fazer divisões de polinômios para quando a gente tem no divisor um binômio, um polinômio com dois termos só, uma situação específica. Mas hoje eu quero mostrar para vocês um método geral para divisão de polinômios. Por esse método eu posso fazer qualquer tipo de divisão de polinômio, polinômio com qualquer quantidade de termos. E esse método é um método que todo mundo já conhece, é o método da chave, é o método que a gente usa normalmente para fazer divisões com números. A gente vai usar agora para os polinômios. Então o método já é conhecido, mas como a gente está falando de polinômios, então talvez vocês não tenham visto ainda, então vamos dar uma conversada hoje. Vou fazer alguns exemplos dessa aula, é mais isso. A gente vê alguns exemplos e depois resolver umas divisões aí. Bom, então vamos lá. Esse primeiro exemplo, então, imagina que esse daqui era um polinômio lá, P de X, por exemplo, né? Esse daqui é um polinômio Q de X, coisa desse tipo aí. E aí ele mandava a gente dividir, então vamos fazer a divisão aqui, tá? Vamos pegar os polinômios e fazer a divisão, tá bom? A gente monta, né? Então se ele está mandando lá fazer P de X, aqui uma caneta. Se ele estava mandando fazer lá P de X dividido por Q de X, né? Ou assim, P de X dividido por Q de X, uma forma ou de outra aí. Então a gente vai pegar as expressões aí que representam esses polinômios. Vamos supor que fossem essas, né? As expressões. A gente monta a conta e vamos fazer a divisão, tá? E como é que funciona essa divisão? Então, muito parecido com números, né? Como é que a gente faz? A gente tem que pensar aqui primeiro em colocar um termo aqui, ó. Que multiplicado por esse X ao quadrado aqui, tem esse que está aqui, ó. O X à terceira. Então, tem que pensar aqui num termo que multiplicando por X ao quadrado, tem o X à terceira que está aqui. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui, né? Então veja, ó. O coeficiente aqui é 1 e o coeficiente aqui também é 1. Então, eu não vou inventar nada aqui. O meu coeficiente tem que ser 1 também, né? Se eu tivesse, por exemplo, assim, um 3, né? Um 5X à terceira, e aqui eu tivesse só um X ao quadrado, né? Então quem que eu teria que multiplicar aqui? Então eu precisaria do 5, né? X aqui, ó. Pra gente poder multiplicar aqui 1 vezes 5, 5, e chegar nesse 5, né? Eu precisaria do X pra poder juntar com o X ao quadrado e chegar no X à terceira. Perceba? Se eu tivesse um 6X à quarta, né? E tivesse aqui um 2X, por exemplo, né? Teria que multiplicar por quem? Então eu olho aqui também, ó. Aqui é 6, aqui é 2. Ah, então eu teria que fazer esse 2 vezes 3 pra poder ficar 6. E tem um X só aqui, eu preciso de 4X, né? Teria que ter mais 3, ó. É assim que a gente pensa no termo, tá vendo? O termo que vai ser multiplicado e que vai resultar nisso daqui. Tudo bem? Nesse caso ficaria 100X à quarta, né? Mais um exemplo, ó. Se eu tivesse aqui um 8X à quinta, né? E tivesse que fazer virar esse termo aí, só que eu só tenho aqui um 4X ao quadrado. Aí eu preciso fazer vezes 2 pra poder, ó. 2 vezes 4 é 8, né? Pra poder ficar desse jeito. Eu tenho que botar um X à terceira aqui, ó. Pra juntar com o X ao quadrado e ficar 5, né? Ó. Esse aqui teria que ser o meu termo. Então é assim que eu vou pensar, então, o tempo todo pra fazer a divisão, tá? Então, ó. Eu vou pensar num número aqui embaixo. Multiplicado pelo X ao quadrado vai dar X à terceira. Ah, eu preciso só colocar um X aqui, né? Ó. X vezes X ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. Continua 1. Aqui tá certo. E X vezes X ao quadrado é X à terceira. Juntos expoentes, X à terceira, né? Só que aí é assim, ó. Eu faço a multiplicação e vou marcando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Marcar aqui embaixo. Só que na divisão normal, quando a gente vai fazer uma divisão normal, quando a gente vai marcar aqui embaixo, a gente não faz menos. Então você tem um número aqui, tem um número aqui e tal. Você faz, né? Esse vezes esse e tal. Marca aqui embaixo e depois subtrai, né? Aqui também eu vou precisar subtrair. Mas eu não vou indicar essa subtração. O que eu vou fazer é fazer essa continha e na hora de marcar aqui trocar o sinal. Porque na verdade é isso. Esse menos aqui, né? Da continha de dividir, na verdade é como se ele invertesse o sinal dos números que estão aqui. Então eu vou pensar desse jeito. Fica melhor, ó. Faço a continha de vezes e marco aqui com o sinal trocado, pessoal. Então, ó, por causa do menos, né? Aí eu não preciso pensar no menos, ó. X à terceira eu marco aqui. Menos X à terceira. Vou fazer isso pra todos agora, ó. O X vezes esse, ó. Vou marcar aqui embaixo também. Aqui vai ficar 2X vezes X, 2X ao quadrado, né? Vou marcar aqui, ó. Menos 2X ao quadrado. Vou colocar o sinal pra marcar aqui. Vem aqui, ó. Menos 1 vezes X, menos 1X. Vou marcar aqui. Mais 1X. E agora eu faço a minha continha. Não preciso com o sinal. Se eu tivesse colocado o menos aqui, o menos ia trocar o sinal de todo mundo mesmo. Então já deixo trocado o sinal, não preciso pensar no menos, tá bom? Faço a continha, ó. Então sempre vou cortar esse primeiro, tá vendo? Por isso que eu procuro um número que dê certo, né? Corta aí. E a gente faz a continha, ó. 5X ao quadrado menos 2X ao quadrado. Vai sobrar 3X ao quadrado, né? Aqui, ó. 5X mais 1X. 6X. E aí eu vou continuar. Deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Eu vou continuar, pessoal. A minha conta agora, né? Como na divisão normal mesmo. Ainda tem coisa pra fazer. Então vamos lá. Deixa eu só apagar um pouco aqui. Tá muito balançado. Vamos lá. Então, ó. Vamos continuar agora aqui. O que eu vou fazer, então? Agora eu fiz até aqui. Agora eu abaixo 3, ó. Que nem na divisão. Abaixo 3, que é o próximo termo. Continua. Agora eu preciso pensar no núcleo aqui dentro da chave, né? Que multiplicado por X ao quadrado fique desse jeito aqui, ó. Tirei 3X ao quadrado. Tá vendo? Então quem é que eu tenho que colocar aqui? Vejam que já tem o X ao quadrado. Eu não posso colocar mais X aqui, senão vai aumentar. Vai passar. Tá vendo? O X ao quadrado já tá aqui. Eu preciso colocar aqui mais 3. Ó. Se eu fizer 3 vezes o X ao quadrado, vai virar 3X ao quadrado. Que é o que eu queria. Tá vendo? Então eu vou colocar, ó. Então eu vou colocar, ó. 3 vezes o X ao quadrado é 3X ao quadrado. Então menos 3X ao quadrado. Aqui, ó. 3 vezes 2X é 6X. Menos 6X. 3 vezes o menos 1 é menos 3. Mais 3X mais 3. Vejam que nesse caso aqui eu preparei essa divisão, né? Pra sobrar zero, né? Aqui não sobrou resto. Tá vendo? Então fiz a divisão aqui. Peguei o polinômio, dividi pelo outro. Achei o resultado, ó. Té? Cociente aqui, né? E o resto aqui é zero. A gente pode afirmar que esse polinômio aqui era divisível por esse outro aqui, ó. Porque não sobrou resto, né? Esse polinômio é divisível por esse daqui. Tudo bem? Vou mostrar mais alguns exemplos, então, tá? Pra gente poder entender melhor, tá? Vou fazer mais dois exemplos aí nessa aula. Só tirar isso aqui assim é mais rápido. Deixa eu pegar esses aqui. Esse próximo exemplo aqui ainda é... Eu preparei também, então ele também é divisível. Depois eu vou fazer mais um que eu inventei de qualquer jeito. Aí vamos ver o que vai dar. Fazer pra cá. Vamos lá. Então, ó. Mais uma divisão igual à anterior, né? Vamos procurar agora um número que multiplicado pelo x ao quadrado vire 3x ao quadrado. Quem é que tem que ser? Então, veja. Aqui é 1, né? Mas eu quero que seja 3. Então, eu preciso colocar um 3 aqui, né? Vou pegar um 3. Só que se eu deixar só o 3, vai ficar 3x ao quadrado. Eu quero que seja 3x à quarta. Vou colocar mais 2x aí, então. 3 ao quadrado, ó. Então, aqui 3 vezes 1 é 3. Juntando os expoentes aqui, 3x à quarta. Na hora de colocar aqui, menos 3x à quarta. Ficou meio ruim aqui. Espera que eu vou apagar. Apagar tudo aqui. Menos 3x à quarta. Depois, ó. O 3x ao quadrado vezes 2x, né? Então, ó. 3 vezes 2 é 6. x à terceira, né? Juntando os expoentes. 6x à terceira. Menos 6x à terceira. Agora, eu já faço a minha conta aqui, ó. Some esse. Aqui vai ficar menos 4x à terceira. Abaixa o próximo termo, ó. Menos 7x ao quadrado. Eu abaixei ele aqui. E vamos continuar a nossa conta, não é? Então, ó. O x ao quadrado agora vai ter que virar menos 4x à terceira. O que é que eu tenho que fazer? Vou fazer vezes menos 4, para poder virar o menos 4. E mais um x, né? Ó. Agora, menos 4x vezes x ao quadrado. Menos 4x à terceira. Aqui vai ficar mais 4x à terceira. Aqui, menos 8x ao quadrado, ó. Né? Menos 8x ao quadrado. Mais 8x ao quadrado. Não pode esquecer de colocar o sinal lá e marcar. Aqui vai sumir também o primeiro, né? Juntando aqui, sobra 1x ao quadrado. E agora eu vou abaixar o 2x. Que é o último termo. E vejam que ficou igualzinho, né? Então, x ao quadrado. Eu preciso que faça vezes 1, para ficar igual. Ó. Uma vez o x ao quadrado é x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Uma vez o 2x é 2x. Menos 2x. E esse aqui também vai dar 0, 0 aqui, né? Não vai sobrar nada também, tá? Então, mais um polinômio aqui que é divisível pelo outro, né? Porque não sobrou nada. Eu queria mostrar mais um último caso aqui. Esse aqui eu inventei de qualquer jeito. Não tenho nem ideia do que vai acontecer. Mas eu coloquei esse terceiro exemplo pelo seguinte. Algumas vezes acontece isso, ó. Esse polinômio aqui, ele é um polinômio de grau 4. É de quarto grau. Ele tem aqui o expoente 4 como maior, né? Expoente aqui de um termo dele, né? Que não é nulo e tal. Só que assim, ó. Ele tem o expoente 4 e depois ele já vai para 2, 1 e 0, né? Nem um x aqui, tá vendo? Tem 4x, tem 2, tem 2, tem 1 e tem nenhum. Tá faltando aqui o termo como x à terceira. Por que que tá faltando o termo com x à terceira? Porque deve ter aí um termo, então, 0x à terceira. Quer dizer, não tem nenhum x à terceira aqui. Só que na hora de fazer a divisão é importante que esse termo se encaixe aqui. Ele tem que entrar aqui no meio, pessoal. Porque se não acontecer isso, na hora de fazer essa conta vai ficar esparcerado aqui, ó. Tá? O expoente não vai ser igual e eu não vou conseguir fazer a minha operação. Porque eu só consigo fazer operações de adição e subtração quando os monômios são semelhantes, né? Quando os termos são semelhantes. Então, vai faltar esse 0x à terceira. Então, o que que é importante aí, né? Bem importante, ó. Sempre que eu for fazer a divisão, eu vou dar uma olhada antes se não tá faltando nenhum termo. Então, ó. Eu não fiz isso nos primeiros pra não confundir vocês. Mas, ó. Eu já tinha dado uma olhadinha aqui. Esse aqui tinha o x à terceira, a segunda, a primeira e sem o x, ó. Que é o x elevado a zero. Aqui também, ó. Tinha o x à quarta, a terceira, a segunda, a primeira. Tá vendo? E aí eu já comecei a fazer a conta. Esse aqui, 4. Daí pulou 3, 2, 1 e 0. Então, eu vou colocar isso aqui, tá bom? Vou copiar, vou fazer aqui pra baixo a minha conta, ó. 3x à quarta, mais, aqui é o 4, hein? 0x à terceira, menos 2x ao quadrado, mais... Aí o restante é normal. 3x mais 1, ó. Dividido pelo x mais 5. E agora eu vou fazer minha divisão, pessoal. Tá bom? Vamos considerando esse zero aí. Vamos lá? Então, vamos começar aqui, ó. Eu tenho que... Esse x tem que virar 3x à quarta. Então, quem que tem que aparecer aqui embaixo? O 3. E quantos x mais? Se tem um swap, você tem 4. Eu preciso de mais 3, né? Assim, tá certo? Multiplicando agora aqui, vai ficar 3x à quarta, né? Que tem um expoente, mais 3, 4. Que é 3x à quarta. Troca de sinal aqui, menos 3x à quarta. Depois, aqui, ó. 5 vezes 3 é 15. Isso aqui é 15x à terceira. Vou colocar aqui, menos 15x à terceira. Vejam, ó. Se não tivesse esse zero aqui, esse 15x à terceira ia ficar embaixo do x à segunda. E não ia dar pra fazer. Então, por isso que é importante colocar o zero. Bom? Aí eu faço o normal, pessoal. Né? Eu vou jogar fora, né? Vou cortar. Isso aqui sobra menos 15x à terceira. E aí eu abaixo o próximo termo. Tá vendo? Vamos procurar agora, ó. x vezes quanto que vai dar? Menos 15x à terceira. Então tem que ter o menos 15, ó. E tem 3x aqui, aqui tem um só. Então tem que ter mais dois. Tá lá. Então, menos 15x ao quadrado vezes x, menos 15x à terceira. E aqui eu troco pra mais 15x à terceira. Depois aqui, ó. 5 vezes 15, aqui, ó. Que é 75, né? Menos 75x ao quadrado. Eu vou colocar mais 75x ao quadrado. É um número meio estranho, mas tudo bem. Aqui joga fora, né? 75 menos 2 aqui é 73x ao quadrado. Né? Nossa, vai ficar bem estranho. Vou abaixar o próximo termo. Mais 3x. E vamos continuar. Então, ó. Eu vou colocar agora um 73. E um x. Pra poder juntar agora, fazer vezes x. Fica 73x ao quadrado. Que é o que tá aqui. Tudo bem? 73x ao quadrado. Menos 73x ao quadrado. Aqui 73 vezes 5. Aqui quanto dá, hein? 730. 365. Então, aqui vai dar... Aqui 365x vai ficar menos 365x. Não tem problema, tá, pessoal? Não fica esquisito assim. Joga fora aqui, ó. Aqui é 362 negativo, né? Tudo bem? 730, 350, 365, é isso aí. E depois, eu vou abaixar o último termo aqui ao mais um. Vou abaixar o mais um aqui. E vamos terminar. Vou colocar aqui menos 362. E não vou colocar mais nada, né? Pra poder ficar certo, ó. Então, menos 362 vezes x, menos 362x. Aqui vai mais 362x. E 362 vezes 5 aqui. 362x dá 1500, 1810, né? Então, aqui menos 1810. E aí, pra terminar, joga fora aqui. 1810 mais 1 aqui. Eu vou tirar esse 1, né? Menos 1809. Tudo bem? Então, eu inventei de qualquer jeito. Pra vocês perceberem que, por mais trabalhoso que seja, né? Ele nunca vai ser difícil. Nunca vai ser uma conta difícil. Mas pode ser uma conta trabalhosa. Como essa divisão aqui. Como são também as divisões com números, né? Que às vezes fica trabalhosa de fazer. Bem? Nesse caso aqui, eu não posso afirmar que esse dominômio é divisível por esse. Né? Que ele não é divisível. Sobrou o resto. Tá vendo? Uma outra observação é que se eu quiser ver se realmente é verdade isso tudo, né? Eu posso fazer a prova, né, pessoal? Como a gente sabe que pode fazer nas divisões. Se eu multiplicar, por exemplo, aqui esse dominômio x ao quadrado mais 2x menos 1, né? Se eu fizer vezes x mais 3. Então, o resultado tem que ser exatamente esse aqui, ó. Né? Se vocês fizerem a multiplicação aqui, vocês vão encontrar esse daqui como resultado. Inclusive, até um exercício bom pra vocês aí, pra dar uma treinadinha na multiplicação e aproveitar pra provar, né? Que tá certa a conta. Porque o resto é zero. Então, essa multiplicação tem que dar esse dominômio aqui, ó. Né? A mesma coisa aqui, x ao quadrado mais 2x. Se eu multiplicar por 3x ao quadrado menos 4x mais 1, tem que dar esse dominômio grandão aqui, né? Porque também não sobra nada. E nesse último caso, se eu fizer, né? Se eu tiver paciência aí pra fazer x mais 5 vezes esse dominômio grandão aqui, né? O resultado, eu vou somar isso aqui, juntar isso aqui, né? Esse menos 1.809 e tem que chegar nisso aqui. Bom? Ou assim, né? Mais simples, né? 100 ou zero. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que não é nada de absurdo aí a divisão, né? E esse método é bastante importante, tá? Então, apesar de ser um pouco mais trabalhoso que o próximo método que eu vou mostrar pra vocês aí, mas é um método geral, é um método que a gente pode resolver qualquer divisão por ele. Muito legal a gente dominar esse método, então, tá? Então, nessa aula aí de divisão, nós vamos treinar exercícios exatamente desse tipo. Pra vocês fazerem todos os exercícios da aula 15, então, da posse linha de vocês, de exercícios, tá bom? Então, valeu, até a próxima, pessoal.